Música Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil está entre os maiores exportadores de carne bovina, com 1 milhão e 300 mil toneladas exportadas só em 2011. O país também possui o segundo maior rebanho, com 200 milhões de cabeças de gado. O clima tropical e a extensão territorial contribuem para esse resultado, já que permitem a criação da maioria do gado em pastagens. Apesar desses bons resultados, é preciso ter cuidado na hora de comprar carne. Há estabelecimentos que vendem este alimento e que são clandestinos, ou seja, não possuem registro no Ministério da Agricultura. Para falar sobre a produção e o mercado de carne bovina no Brasil, eu recebo aqui no estúdio o diretor do Departamento de Assuntos Comerciais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Benedito Rosa. Olá Benedito, bem-vindo. Obrigado. Olá, querida. Também está conosco o diretor de carnes do Sindicato de Gêneros Alimentícios do Distrito Federal, Raimundo Nonato Figueiredo. É um prazer recebê-lo, Raimundo. Pois não, o prazer é todo meu. Obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber se a carne é mesmo um dos alimentos preferidos do brasileiro. Ela seduz muita gente só pelo cheiro. O apetite abre na hora. Quando você sente aquele cheirinho de churrasco, o que acontece? Ah, na vizinhança eu fico louca. Procuro saber louco onde é que... Qual é a casa que está maltratando dessa forma? Pode estar no prato em todos os dias da semana. Eu sou corredor e, na verdade, a minha dieta, se você olhar aqui, tem salada e agora eu vou pegar carne. Então, nos outros dias a gente põe carboidrato, então tem que ficar variando. Mas a carne sempre está no cardápio. É constante a carne. No fim de semana, é a preferida nos almoços de família. O churrasco faz parte da vida dos gaúchos, né? Acredito que da maioria dos brasileiros também. A carne agrade muito o paladar do brasileiro. O clima tropical e a extensão territorial contribuem para a criação de gado no país. Por ano, são mais de 20 milhões de toneladas de carne. 75% dessa produção é consumida no próprio Brasil. Mas para chegar até a mesa das pessoas, os cuidados começam no pasto. Os animais devem ser bem alimentados com nutrientes e vitaminas. Também devem ser monitorados por veterinários. Depois do abate, os cuidados higiênicos na indústria e no transporte da carne em caminhões frigoríficos até chegar aos supermercados e açougues são fundamentais. Os especialistas recomendam que os consumidores procurem centros comerciais refrigerados na hora da compra e que evitem lugares onde a carne fica exposta. Mas o que o consumidor tem que saber na hora de comprar uma carne de boa qualidade? Confesso que eu também não sei, mas vou aprender junto com vocês com a ajuda da nutricionista Rose Borela que já trabalha há muitos anos com carne. O que o consumidor tem que prestar atenção na hora de comprar a carne? Ele tem que prestar atenção em vários pontos. É a cor, a temperatura? Isso. A temperatura é fundamental. Porque é um alimento perecível. Então ele tem que estar condicionado dentro da temperatura exigida. E não é só condicionado no local. Ele tem que ser transportado na temperatura correta. Dentro do frigorífico tem que ser obedecido as normas sanitárias. Então, depois lá atrás o gado, o manejo, a raça, tudo isso faz parte da qualidade da carne. Então ele tem que saber qual que é mais seguro. É comprar carnes embaladas que tem marca, carne com marca. O que não se faz no Brasil é procurar carnes com marcas. E encontra, vê se tem. Está dentro do prazo de validade. E mais importante, tem o CIFI, que é o selo da segurança, do serviço de inspeção federal. Hoje, 30% do total de bovinos abatidos no país não passam pelo sistema de inspeção federal, o que representa 9 milhões de cabeças de gado abatidas de forma clandestina. Preocupada com a qualidade da carne brasileira, a nutricionista Rose Borela montou uma boutique de carne. Isso mesmo, uma loja que tem todos os tipos e variedades prontas para serem escolhidas pelos consumidores. As peças ficam nessa vitrine refrigerada. E os clientes podem acompanhar o corte e a preparação da carne. Este chefe de cozinha, um dos sócios da boutique, dá dicas de como conseguir aquele gostinho especial. Essa carne deve ser cortada no sentido bem particular, de 90 graus, ao sentido das fibras da carne. Numa peça já assada, fica muitas vezes difícil você verificar o ponto. Então, a gente aconselha, antes de colocar a peça inteira, você dê uns dois ou três cortes no sentido da fibra, para que na hora que ela estiver pronta, você poder fazer o corte corretamente. Aí ela fica mais macia. Benedito, eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a história da pecuária no nosso país. Como é que ela se tornou tão importante? É uma história maravilhosa, Carolina. Olha, foi o primeiro movimento na colônia que representou uma pressão pela integração nacional por uma atividade nossa, que não dependia da metrópole. Foi uma exploração econômica que garantia comida básica na mineração do ouro. E por esta razão, em torno de Minas Gerais, e depois de Goiás também na mineração, em torno dessas áreas, se formou a atividade econômica baseada na pecuária, a pecuarização dessa região. Como a matéria mostrou, pela disponibilidade de terra, de clima, de condições propícias para a produção de carne. E também em torno do Rio de Janeiro. E São Paulo não havia como garantir proteína para a população desde a colônia. E a pecuária brasileira, ela, infelizmente, durante uns 300 anos, ela era basicamente extensiva, com pouca mão de obra envolvida e com os problemas de qualquer outro país do mundo. Felizmente, a partir dos anos 80 do século passado, houve um salto gigantesco em termos de modernização da pecuária no Brasil. Em todos os sentidos. Começando com a engenharia genética, com a nutrição animal, a seleção e, mais recentemente, um avanço grande na própria preparação do pecuarista, como gestor. E, hoje em dia, a sociedade cobra muito. O pecuarista, hoje, tem que cuidar não só do processo produtivo, mas da qualidade do produto, a sanidade, a inocuidade do rebanho, a preservação do meio ambiente e também o bem-estar animal. Logo, a legislação, não só nacional, mas a internacional, exige, hoje, um padrão gerencial da pecuária brasileira extraordinário. E, tão importante a pecuária se tornou, que representa 5,3 bilhões de dólares de exportação anuais. Em 2011 foi esse o número. E, de longe, a cadeia da pecuária, envolvendo a pecuária leiteira, é o setor da economia brasileira, que mais gera emprego, o dobro da indústria automobilística. Você vê a importância. Todo o Brasil tem. O estado do Rio de Janeiro, que a gente pensa que não representa muito na pecuária, tem uma boa pecuária. Em torno de 80% do nosso rebanho é de raças zebuínas, nelore, e criada a pasto. O Brasil exporta para mais de 160 países. Não existe um processo sequer, uma reclamação qualquer conhecida, de consumidor nesses mais de 160 países, contra a carne brasileira, que pudesse ter provocado alguma doença. Então, o padrão sanitário, a imagem da pecuária brasileira é muito boa. Por isso que os nossos adversários temem tanto a pecuária brasileira. Armando, o Benedito tocou num ponto interessante, falou dessa produção da pecuária, do desenvolvimento da pecuária no Rio de Janeiro. A pecuária, ela se desenvolve bem em todas as regiões do nosso país? Praticamente todas, com algumas coisas, diferenças regionais, que são poucas. E é lógico que a parte do sul, da pecuária do sul, é mais evoluída. É mais forte. É mais forte e é mais evoluída, pesquisa-se mais. Então, tem onde estão os maiores criadores, se eu for pegar um pecuarista lá do norte, por exemplo, do nordeste, é um pecuarista de mil cabeças. Lá ele é o pecuarista. Aqui, se você for pegar no sul, o centro-oeste, é um pecuarista de 5 mil cabeças. Os dois, perto dos pecuaristas lá, só para entrar em Alaraquara, lá tem que ter 60 mil. Então, o padrão lá é bem melhor, as pesquisas, adiantadas, em termos de reprodução, tudo. E por que a carne brasileira, ela é de tão boa qualidade? É a pastagem. Não tem mais, o sabor na carne bovina é a pastagem. E nós temos uma vasta pastagem. O Brasil pode se dar o luxo de realmente, você vê, a Austrália hoje produz muita carne, mas a metade da Austrália é deserto. Ela não tem uma pastagem que nós temos. Então, a nossa carne é muito melhor que a australiana. Quer complementar, Benedito? Sim, eu entraria na conversa apenas para acrescentar um outro aspecto. Não tem razão. O Brasil tem aproximadamente 100 milhões de hectares de pastagens cultivadas. E um pouco menos do que isso, de pastagem nativa. Esse foi e continua sendo o nosso grande trunfo. Eu me lembro que vários ministros que passaram pela agricultura, Patinho de Moraes era um deles, Roberto Rodrigues, Ministro Mendes Ribeiro, e enfatizam que a grande maioria do animal criado no Brasil, mas 95%, ele se alimenta de pastagens. Ou seja, ele tende a ser mais saudável. Isso nos garantiu ficar livre, por exemplo, da doença da vaca louca. E os Estados Unidos, Austrália, já bateram no teto a União Europeia muitos anos atrás em termos de disponibilidade de áreas para cultivo do animal com pastagem. Então, eles têm um custo de produção maior, porque tem que dar cereais, tem que cultivar o capim e fornecer como feno. Hoje, aproximadamente, o custo para produzir uma tonelada de carne no Brasil é um terço do custo dessa mesma produção na Europa. O Brasil foi e será grande fornecedor, entre os maiores exportadores de carne bovina do mundo. E nós temos esperança de que a Ásia será o mercado no futuro, além do Oriente Médio, que absorverá parte do potencial que nós temos de crescimento de produção de carne, o que significa gerar mais emprego nas cidades, que é o transporte, não é nada que pode falar disso. A produção pecuária engana-se quem pensa que o Brasil está exportando commodities, está exportando carne, carne fresca, que é difícil. Portanto, não está gerando muito emprego. Engano, a atividade produtiva começa nas cidades, começa na pesquisa, é a engenharia genética, são os veterinários, os biólogos, os químicos, é a armazenagem. O Nato falava há pouco do sistema, há uma matéria também do sistema de conservação, se a indústria que produz equipamentos de refrigeração, de transporte, medicamentos, enfim, a preservação do alimento em condições propícias para o consumidor gera emprego urbano. Então, a grande modernização que o Brasil experimentou na produção de carne não é só fruto do que ocorreu no campo, mas também na cidade. Por isso é que melhor a gente falar na cadeia produtiva como um todo. Toda ela se modernizou. E o Brasil ganhou muito com isso. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Até já! Música Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a produção e o mercado de carne bovina no Brasil. Participando do programa, o diretor do Departamento de Assuntos Comerciais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Benedito Rosa. E o diretor de carnes do Sindicato de Gêneros Alimentícios do Distrito Federal, Raimundo Nonato Figueiredo. Raimundo, no bloco anterior a gente falou muito sobre a qualidade do nosso gado, sobre a qualidade que deve haver em toda a produção da carne. Agora, a gente tem que ter muito cuidado também na hora de comprar a carne, não é? E essa questão de comprar a carne em lugares legalizados é muito importante. É, Carol, nós, inclusive lá no Sindicato, nós já tentamos criar um ISO para a carne. Infelizmente, lutamos, lutamos e não tivemos sucesso na criação deste selo de qualidade. Os estabelecimentos teriam um selo onde o Sindicato iria, faria uma verificação e colocaria, até o INB ia entrar nesse círculo, que era ela quem ia nos ajudar e tal, a criar esse selo tudo de qualidade e todo estabelecimento teria esse selo. Bom, não foi possível. Então, hoje você fica realmente por conta do aspecto da carne. O consumidor, ele é o fiscal, né? Ele chega, uma carne com bom aspecto, ele compra. Você vê, nós ainda temos problema quando, de qual, da resistência do consumidor à carne embalada, à carne rotulada. E a carne embalada é justamente a mais segura? É a mais segura, mas temos muita resistência ainda. Eu diria que 50% dos consumidores ainda não consomem carne embalada. Compram a carne em açougues? Em açougues, eles querem a carne desembalada, cortada na hora. Tem uns até que é o ponto de chegar de querer ver, desassar a carne. Entendo. Então, ele não aceita, você mostra uma carne embalada para ele, toda rotulada. Não, está na validade. Não, ele é por causa do aspecto. Ele acha que aquele aspecto não agrada, que aquela carne foi mal e refrigerada. E você tocou nesse ponto do aspecto. Esse aspecto tem a ver com a cor da carne ou não? Tem, tem a ver, sim. A carne é a carne. O vermelho tem que ser aquele vermelho mais vivo? O vermelho mais vivo. O que você tem que prestar atenção na hora que chegou para comprar no supermercado? Carne bem rosada. E a carne embalada, ela, quando você desembala ela e coloca ela num balcão expositor, tudo bem, na hora. Mas rapidinho ela vai modificando o aspecto. Entendo. Ela tende a escurecer, ela vai ficando assim mais avermelhada. E isso, o consumidor, a carne está exposta ali, ele está vendo. Tanto é, os mercados não fazem mais desossa hoje. Assim como tem frigoríficos também que não embalam ainda a carne. Só vendem ela em natura mesmo, do jeito que abate e entrega, refrigera só e entrega no varejo, né? Daquele jeito. Entendo. Benedito, como é que o Ministério da Agricultura fiscaliza esses lugares, inclusive os locais onde ainda existe, infelizmente, o abate clandestino de animais? Importante o tema, Carolina. A legislação vigente estabelece que um animal, quando é abatido e comercializado apenas no nível de município, a responsabilidade pela inspeção é municipal. Quando há um comércio entre municípios dentro do mesmo Estado, a responsabilidade é da Secretaria da Agricultura e de Saúde do Estado. E quando a comercialização envolve mais de um Estado, aí a responsabilidade é do governo federal. Portanto, existe um sistema chamado Sistema de Inspeção Federal, CIF, e eu aproveito para lembrar os consumidores que prestem atenção se a embalagem tem o selo do Ministério Aquela que a gente mostrou na reportagem, não é? Isso comprova que houve uma fiscalização federal oficial. Entendo. Isso significa dizer que lá no frigorífico estava um veterinário que acompanhou a partida de animais que entrou no frigorífico, conferiu animal por animal no processo de abate. E se ele detectar alguma anomalia, alguma irregularidade na carne, ele vê animal por animal. E se ele constatar sinais de ocorrência de alguma zoonose, alguma doença, ele rejeita aquele animal. Não entendo. Então, esse é um trabalho de fiscalização. Existe uma categoria dentro do Ministério da Agricultura, uma carreira específica para os fiscais. Infelizmente, o Brasil é muito grande. E em algumas regiões, pode ser que não ocorre um abate que escapa o controle desse sistema de fiscalização. O Raimundo estava chamando a atenção e isso ocorre mesmo. E o nosso trabalho é exatamente diminuir isso, eliminar no futuro, de modo que o consumidor brasileiro passa para 100% da carne fiscalizada. Agora, Raimundo, uma outra coisa que a gente percebe é que a gente tem muito o costume também de comprar carne olhando só o preço. Isso acontece, não é? Muito. Isso acontece demais. É o que mais acontece. Só para você ter ideia, a cadeia de comércio de carne, o comércio de carne não tem atravessador. Pecuarista, figurífico, figurífico, varejo. Vem direto para o açougue. Então, eu estava até comentando agora há pouco, não sei se o Eredito prestou atenção, quando você, o frigorífico abate um boi, o pecuarista quer saber do peso do boi. Deu 500 quilos. O frigorífico joga 250 fora. Joga metade, né? Essa outra metade fica por conta do varejo. Que é o urso, que é o sebo, que é a gordura, é a pelanca. Então, você vai fazendo uma espécie de filtragem da carne. E cada vez que você faz isso, ela vai ficando mais cara no varejo. Porque a carne vai pagar tudo isso, é o consumidor. E tem alguns estabelecimentos aí, da varejista, que vem aquela peça inteira. Ah, essa peça, você só leva, se for assim, o preço é esse, mas não tem mais limpeza, porque se der limpeza vai dar prejuízo. Tem alguns consumidores que têm aquela consciência. Não, você pode pesar, depois você limpa. Mas tem outros que não. Não, eu quero a carne limpa, estou pagando caro. Então, eu quero um produto de tudo isso, né? Tudo isso influencia. Agora, Benedito, essa questão da fiscalização, ela pode ocorrer também pelo próprio consumidor. O consumidor fica atento ali na hora que ele compra a carne, seja no açougue ou seja no supermercado. E ele tem como fazer algum tipo até de denúncia para o Ministério ou para a Secretaria de Agricultura do Estado, por exemplo? Tem. Não só com relação à carne, mas qualquer alimento. Existem os órgãos responsáveis pela fiscalização, no caso específico do Ministério da Agricultura. Existe uma ouvidoria do Ministério da Agricultura. A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério está atenta, disponível aos consumidores que queiram registrar alguma ocorrência. E, evidentemente, que sempre há exageros, ou seja, nós não podemos parar o Ministério para ficar atendendo, porque esse telefone é o Brasil inteiro. Mas, no município, nos estados e no governo federal, existem formas de comunicação por telefone, pela ouvidoria do Ministério. E as providências são tomadas em função da gravidade do evento que tenha sido notificado. O Ministério da Agricultura tem a obrigação de fazer vigilância sanitária na fronteira do Brasil, qualquer animal que entre, ou carne, conhecer a procedência e monitorar o que ocorre com o rebanho brasileiro. De modo que, em tese, o animal que entrou no frigorífico, ele tem que estar sadio. E, lá dentro, o veterinário do Ministério do Sistema Federal, ele tem que fiscalizar indivíduo por indivíduo. Então, esse sistema todo tem o objetivo de reduzir, ao mínimo possível, a necessidade do consumidor procurar algum órgão por questão de algum problema que possa vir de doenças numa carne. Agora, eventualmente, as dificuldades que acontecem, por razões de má conservação, falta de higiene, algum outro comerciante que tenha desligado os frigoríficos do seu estabelecimento para economizar energia, aí faz parte de um problema que afeta não só a carne, mas, sem dúvida, o consumidor é o primeiro a... Isso como um todo, né? O perecível. E evitar também comprar carne em feira, não é? Porque, infelizmente, em algumas regiões do nosso país, principalmente no Nordeste, é comum você ver feirante vendendo carne, inclusive, sem nenhuma refrigeração. A carne feira, ela é clandestina. Primeiro porque o feirante, ele não tem um CNPJ, ele não tem uma inscrição. E o frigorífico só vende para quem tem CNPJ, quem tem inscrição, que ele tem que emitir uma nota fiscal. Então, é um risco mesmo para a saúde. É, é um risco que a carne de feira, se sabe que ela é... Se você pega algumas feiras aqui, lógico, aqui do lado não tem. Lá são estabelecimentos registrados, são tudo, mas aquela, realmente, no Nordeste, como você falou, a maioria das feiras, o comerciante não tem esses registros todos. Inclusive, você não pode nem fiscalizar. Eu já vi um caso, por exemplo, de um cara trabalhando perto, e eu falei ao fiscal, eu falei, você não vai fiscalizar aquele cara ali. Ele falou, ele não vai, não tem como eu multar ele, ele não tem inscrição. Não tem CNPJ. A consciência tem que partir mesmo do consumidor de não adquirir aquele produto. Agora, mostra a coisa. Ele é o maior fiscal, o consumidor. Falando um pouco agora da preservação do meio ambiente. A gente sabe que a gente tem uma extensão territorial enorme, né? Tudo propicia a questão do desenvolvimento da pecuária. Mas é importante também, não é, Benedito? É preservar, não é? Como é que o Ministério da Agricultura está olhando para essa questão de, sim, temos muitas pastagens, mas sim, preservamos muito o meio ambiente. Como é que vocês estão cuidando dessa parte? A gente envolve vários dispositivos. Uma agenda positiva do Ministério da Agricultura, independentemente do Código Florestal, vem sendo discutida há muito tempo, não é tão conhecida. Mas a formação e conservação das pastagens, evitar a degradação das pastagens, erosão, etc. Isso há décadas. Os agrônomos, os técnicos e os próprios pecuaristas têm estudado sobre isso. E sobre esse tema aí, o criador é o maior interessado, porque o patrimônio dele vai deixar para os filhos. Então, isso tem sido feito, melhoramos muito. O Código Florestal, eu pessoalmente até comento que é muito restritivo, mas o Código Florestal estabelece a área de preservação permanente, nas margens dos rios, nascentes e a área de reserva legal. Além disso, um avanço, do ponto de vista técnico, que vem ocorrendo nos últimos, diria, uns 10 anos, é uma alternativa para o pecuarista e o lavourista. Ou seja, a renovação de pastagens com lavouras, alternando com pastagens, aumenta a fertilidade do solo e a pastagem mais visejante, mais forte, evita erosões, produz-se mais carne na mesma área. Você pode economizar outras áreas. Segundo, a integração lavoura-pecuária, ela permite um manejo melhor da área. Árvores, eucalipto, pinheiro, o que seja, combinado com pastagem. Dá sombra, menos vento, menos erosão. E mais renda para os produtores. O Ministério da Cultura, inclusive, desenvolveu um programa. E linhas de financiamento, regras especiais para os produtores que queiram aderir a esses programas, o programa ABC e integração lavoura-pecuária. Olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade para conversar com os telespectadores e com vocês sobre a pecuária, que é uma atividade apaixonante. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui. Mais uma semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão para a gente, anote o nosso endereço. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri